Olá, vejo os destaques desta quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024. Uma família sobreviveu a um pesadelo após ser sequestrada no estacionamento de um shopping na região do centro de Vila Velha. Três mulheres e duas crianças foram mantidas dentro do carro, circulando pela cidade sob ameaças dos criminosos. Todos foram liberados pelos sequestradores no bairro Novo México e foram à delegacia registrar boletim de ocorrência. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público a duas influenciadoras digitais. Carol Lencunha e Nancy Gonçalves se tornaram res por injúria racial. Elas compartilharam vídeos no TikTok entregando bananas e macacos de pelúcia e até dinheiro para crianças em situação de rua. Ainda em polícia, uma quadrilha especializada em práticas de estelionato no setor imobiliado foi presa no Espírito Santo. Segundo a polícia, são falsos corretores que chegaram a abrir uma empresa para continuar com as atividades ilícitas. Veja todos os detalhes em folhavitoria.com.br Obrigada e até a próxima!